30 de dezembro foi um dia histórico para Vila Nova de Gaia e para o Porto. Foi assinado um memorando de entendimento relativo à manutenção da Ponto do Infante D. Henrique entre as infraestruturas de Portugal e as duas autarquias, num momento homologado pelo Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. Para o encerramento de um problema que se arrasta há anos, Eduardo Vítor Rodrigues acredita que o papel de Pedro Marques foi fundamental. Para que este trabalho acontecesse, foi absolutamente imprescindível o papel do Estado, do Sr. Ministro, das Infraestruturas de Portugal e um empenho que eu julgo foi até um empenho pessoal do Sr. Ministro Pedro Marques, que pôs neste assunto a dose de componente nacional que era absolutamente decisiva para conseguirmos fechar este problema. As câmaras ficam agora com a responsabilidade de cuidarem do tabuleiro, que inclui obras de manutenção e conservação, drenagem, iluminação e sinalização. A infraestrutura, por sua vez, será da responsabilidade da IP, que a integrará no seu sistema de gestão de obras de arte e ficará a cargo das monitorizações. Além do tabuleiro, a obra inclui ainda reparações nas infraestruturas ligadas às águas pluviais e à iluminação. A Câmara Municipal de Gaia, que se compromete a desistir da ação judicial proposta contra o Estado, ficará com a segunda intervenção. Já o Porto avançará com as obras já em abril. Creio que este acordo representa, acima de tudo, um acordo de bom senso. E o bom senso resulta, em primeiro lugar, das competências que a IP tem para manter uma obra de arte, que aliás tem um perfeito estado de conservação, mas que precisa ser monitorizado, naturalmente, e as competências que os municípios têm para manter as suas vias e as suas infraestruturas, e portanto aquilo que é uma rua que une duas cidades. Para Pedro Marques, a assinatura do Memorando de Entendimento resolve um problema que se arrasta há demasiados anos. Desde a primeira hora, em conjunto, foram colocadas mãos à obra, no sentido de serem encontradas soluções que beneficiassem todas as partes. Em poucos meses resolvemos, portanto, um problema que ia já para 20 anos sem resolução, e que julgo que tem um significado importante para a população da região em geral, mas em particular, obviamente, destes dois municípios. Assim, julgo que podemos assegurar uma melhor mobilidade para as populações, mais segurança, mais desenvolvimento económico, mais coesão territorial em todo o nosso país. Ao longo deste processo, a Infraestruturas de Portugal protagonizou um diálogo mais próximo com as câmaras municipais, acompanhado de perto pelo Estado, para encontrar uma solução que garantisse segurança e qualidade da infraestrutura. Em diálogo, foi assim possível criar esta plataforma de entendimento que há anos se ambicionava. O acordo, agora alcançado entre a IP e os dois municípios, tem a virtude de exercer, de forma mais económica e racional, o interesse coletivo subjacente à melhor gestão dos bens públicos e responde, não apenas à vontade dos municípios, mas também à mais eficaz defesa do interesse público. A assinatura deste memorando termina com um impasse de vários anos sobre quem tinha ou não responsabilidades sobre uma ponte que foi paga pela Metro do Porto, inaugurada em março de 2003. Recorde-se que a Ponte do Infante é a ponte rodoviária mais recente, construída entre o Porto e Vila Nova de Gaia, e garante importantes ligações da rede rodoviária entre os dois concelhos. Foi construída em consequência da ocupação do tabuleiro superior da Ponte D. Luís para a instalação do Metropolitano.